O Cisne Bebê se perdeu! Oh! Mamãe! Mamãe! Oh! 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 Ei, garotinho, tudo bem com você? Oh! Oh! Eu perdi minha mãe! Não chore, garoto! Vamos ajudar a encontrar sua mamãe! Não se preocupe, garoto! Não há caso que eu não possa resolver! Garoto, qual o seu nome? Meu nome é Cinza! E o nome da sua mamãe? Mamãe! Mas... Qual é mesmo o nome dela? É mamãe mesmo! Ah! Bom, sabe o telefone da sua mamãe? Hum... Talvez... 7773... E três! Ah! Ah! Alô? Você é a mamãe do Cinza? O que foi? Mamãe do Cinza! Ah! O quê? Mamãe do Cinza! Ah! Ah! Minha saia cinza chegou! Ah! Foi engano! Desculpe! Ei, Cinza! Tem certeza que é 77733? Hum... Eu não me lembro! Então... Lembra seu endereço? Hum... Não! Só lembro que tem um lago grande perto de casa! Um lago? A família dos gansos mora perto de um lago! Ótimo! Vamos até a casa deles! Ah! 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 youngroyable! Hã! Luis! Você precisa? Ah! 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 E aí? Ah! Qual de vocês é o cinza? Aham! Ah, sim! Todos em fila! Esperem! Aham! Eu peguei você, cinza! Ah! Não achamos nenhuma pista! Ah! Sorvete Mumu! Adoro sorvete Mumu! Cinza, você e sua mãe sempre vêm aqui comprar sorvete Mumu? Aham! Então vamos entrar para perguntar! Olá! Posso ajudar? Senhora Vaca, a senhora conhece o cinza? Cinza? O que está fazendo aqui? Sua mãe estava procurando por você! Sabe para onde ela foi? Foi para lá! Mamãe! 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 Um cisne! O cinza é um cisne! Mamãe! A mamãe sumiu! Lá está ela! Onde está meu filho? Passando! Desculpe! Com licença! Não vamos alcançá-la! O que faremos? Eu tive uma ideia! Senhora Ganso! Senhora Ganso! Detetive Labrador! Finalmente a encontrei! Olha ali! Mamãe! Ah! Mamãe! Meu bebê! Mamãe! Mamãe! Meu bebêzinho! Ah! Estou tão feliz! Onde é que você estava? Eu estava tão preocupada! Mãe! Ah! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Quando saírem com seus pais, sempre fiquem perto deles! E se vocês se perderem, fiquem parados e esperem por eles! Ou peçam ajuda a um policial! E também, decorem o número de telefone dos seus pais e o endereço de casa! Isso irá ajudar a polícia a encontrar os seus pais! Por favor, lembre-se disso! O Super Capa Montendo a Floresta Segura! Pelo bem da justiça! Eu sou o Super Capa! Uau! Você é incrível! Atenção, cidadãos! Há um ladrão à solta, cavando túneis e roubando coisas! Se achar alguma pista do suspeito, entre em contato conosco! É assustador! Não se preocupe! Vou manter o malveidor longe com meu ataque de capa! Não tem ninguém aqui! Essa é minha chance! O ladrão da TV! Veja o meu ataque de capa! Viu só? Até o ladrão tem medo de mim! Pare aí mesmo! Espera! Não vai! Alô! Detetive Labrador falando! Detetive Labrador! O ladrão que você falou está aqui! O quê? Estamos a caminho! Detetive Labrador! Meu irmão foi atrás do ladrão! O quê? Ele pode estar em perigo! Vamos atrás dele agora! Rápido! Parem aí mesmo! Parem aí mesmo! Socorro! Peguei você! Me deixe em paz! Te dou tudo o que eu tenho! Me peguei tudo! O super capa derrotou o ladrão! O super capa derrotou o ladrão gravador de túneis! Espera aí! Espera aí! É só uma criança! É só uma criança! Eu sou o super capa! Ataque de capa! Ataque de capa! Eu sou o super capa! Ataque de 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 capa! Como ousa tentar me enganar? Ele te me labradou Tá tudo bem, tá seguro agora Parado aí Para agora Para aí Para aí, ô da toquinha Não tem saída? Não tem pra onde correr Ah, essa não Cava, cava, cava Nunca vai me pegar Isso tá quente, tá quente Parado Cava, cava Cava, cava, cava Essa não Ele fugiu Agora sim É muito rápido Tive uma ideia Bomba de fedor do Dobby Consegui Acha que pode me pegar Sem chance Que fedor é esse? Que fedor é esse? Que fedor era aquele? Peguei Ninguém consegue fugir de mim Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças Se encontrarem um malfeitor Não entre em pânico E não tente se exibir Para ser um herói Nunca tente lutar com ele Fique calmo e longe dele E peça a ajuda E peça a ajuda de seus pais Ou então da polícia Lembre-se disso A escada rolante faminta Crianças Crianças Tenham cuidado Crianças Crianças Onde vocês estão? Que cheiro bom Sinto muito Foi sem querer Está tudo bem? A senhora está com muita pressa Senhora Skill Detetive labrador Meus filhos sumiram Por favor Me ajude a encontrá-los Pode deixar Com licença Você viu dois esquilinhos por aqui? Eles são dessa altura Sim Eu acabei de ver eles no aquário Obrigada Dobby, vamos! Vamos nos dividir Esquilinhos! 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 Encontrei! Pessoa errada Ah, essa não! Minhas pinturas! Ainda bem que não aconteceu nada Essa pintura... O que achou? Legal, não é? Nossa! São dois monstros lutando debaixo de uma cachoeira? Não! São dois esquilinhos brincando na escada rolante Exatamente! Você tem olhos pra arte Eles ainda devem estar lá Vamos! Vamos! Uhum! 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 São eles! Ah, eu também quero tentar! Meu sapato tá preso! Cuidado! Queridinho! Muito obrigada, detetive labrador! Crianças, brincar na escada rolante é muito perigoso e vocês podem se machucar! Eu sinto muito! Eu nunca mais vou fazer isso! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças, só andem na escada rolante acompanhado de seus pais! E nunca fiquem brincando nos degraus enquanto estiverem usando! Em caso de emergência, pressione o botão de parada de emergência! E a escada rolante vai parar na hora! Por favor, lembre-se disso! Não abra a porta para estranhos! Parado aí, louco! Essa não! Uau! Obrigado! Pra onde ele foi? Essa passou perto! Preciso achar um esconderijo! A mamãe volta logo, tá bem, querida? Tá bom! E lembre-se, nunca abra a porta para estranhos! Tudo bem! Eu não vou! Tchau, mamãe! Tchau, querida! Ótimo! A coelhinha está sozinha em casa! Essa é a minha chance! Quem é? Olá, criança! Sou o entregador! Eu tenho um lindo pacote para você! Um pacote? Por favor, abra a porta e assine aqui! Deixe na porta, por favor! Vamos! Veja só! Tem muitos docinhos dentro! Chocolates, pirulitos, balinhas e batatinhas! Uau! Parece uma delícia! Ah, sim! Sua mãe comprou tudo isso pra você! Agora, por favor, abra a porta! E lembre-se, nunca abra a porta para estranhos! Isso! Eu não devo abrir a porta! Preciso esperar a mamãe voltar! Ela não é boba! Deixa eu pensar! Ah! É isso! Quem é? É a mamãe! Abra a porta! Mamãe! Mas sua voz está um pouco estranha, mamãe! Oh! É porque... Estou resfriada! Agora, por favor, abra a porta! Essa não! Entre, mamãe! Vou pegar água pra você! Aqui está! Você não é a mamãe! É claro que não sou! Sato! Você não vai fugir! Que lobo sorrateiro! Onde ele se escondeu agora? São as roupas do lobo! Ele deve estar por perto! Ele sempre se disfarça pra fazer as crianças abrirem a porta! Olá! Sou o detetive labrador! Você viu essa pessoa aqui perto? Vamos para a casa da senhora coelha perguntar! Estão vindo! Preciso me trocar! Olá! Alguém em casa? Eu posso ajudar? Senhora coelha, por acaso viu essa pessoa aqui por perto? Oh! Não! Não vi! Não estou me sentindo bem! Fiquei em casa o dia todo! Ah! Senhora coelha, por que sua perna está cinza? É! É a última moda! Ah! É! E seu rosto? Está cinza também! São cinzas da chaminé que caíram enquanto eu estava limpando! Com licença! Preciso descansar agora! Espere! Você não é a senhora coelha! Você é o lobo! Até mais! Pare! Detetive labrador! Pare em nome da lei! Ah! 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 Pega essa! Minha vez! Tchau, tchau! Nunca vão me pegar! Ah! Ah! Você não vai fugir! Ah! 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 Ninguém pode fugir de mim! Ah! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, sozinhas em casa? Vocês não podem abrir a porta para ninguém se não forem seus pais. Malfeitores podem usar truques para enganá-los e fazer com que abram a porta. Por favor, não caiam nessa. Liguem na hora para seus pais se tiverem estranhos na sua porta. Lembre-se do que aprendemos hoje. Grande incêndio no Parque dos Dinossauros Que legal! O T-Rex é incrível! Quero tirar uma foto com o T-Rex! Meu dinossauro! Pare! É muito perigoso! É muito perigoso! Socorro! Vamos lá! Cuidado! Rápido, pessoal! Vai! Corre! Corre! Bom trabalho, Papilão! Leve eles até um local seguro! Pode deixar! Doobie, siga-me! Por ali! Rápido! Não quero ser um local estendizado! Não quero, não! Cuidado! Não entrem em pânico! Cubram a boca e o nariz e saiam de perto da fumaça! Abaixem e venham por aqui! Detetive Labrador! O T-Rex cuspidor de fogo pegou o Pintinho! O quê? Um T-Rex cuspidor de fogo? Vamos lá! Pintinho! Pintinho! Ele está mesmo cuspindo fogo! Tem algo errado nas peças da boca! Socorro! Essa não! O Pintinho está correndo perigo! Vamos seguir ele! Socorro! Alguém me ajuda! Vamos sair daqui! Essa não! Olhe lá! Eu não consigo mais segurar! Precisamos pensar em algo! Por aqui! Sem empurrar! Papilô! Estou indo! Nossa! Que T-Rex grande! Papilô! Suba nas costas do T-Rex e desligue a força! Entendido! Deixe a família! Aqui está! Tem tantos botões! Vai ser boleza! Deve ser esse botão aqui! Ufa! Finalmente! O dinossauro parou! Cuidado! Me ajuda, por favor! Desculpe! Aperta no botão errado! Vou tentar de novo! Não vai começar de novo não, né? Não vai começar de novo não, né? Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Crianças! Se estiverem em um lugar e um incêndio começar, não entrem em pânico! Não tentem salvar suas coisas! Apenas saiam do local rapidamente! Quando forem sair, cubram a boca e o nariz com um pano úmido e evitem focos de fumaça! Por favor, lembre-se dessas dicas! Quem jogou o lixo pela janela do carro? Ulalá! Querida, você não acha que a mamãe está adorável hoje? Sim, mamãe! Você está tão... Alô, Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador! Alguém jogou o lixo da janela do carro e me envolvi em um acidente de carro por causa disso! Por favor, venha logo! O quê? Estamos a caminho! Hum! Alô, Detetive Labrador, vejo o que aconteceu com o meu carro! Veja, minha peruca favorita também está arruinada! Por causa da sua editoria, o que você jogou fora? Do que você está falando? Eu não fiz isso! Então quem mais poderia ter sido, hein? Foi você! Eu sei que foi você! Você está mentindo! Você está mentiroso! Foi você! Ulalá! Foi você! Foi você! Eu vi! Eu vi que foi você! Fique calmo! Eu fui eu mentiroso! Acalmem-se, vocês dois! Por favor, parem de brigar na frente da criança! Vamos investigar a cena do acidente e descobrir quem é o culpado! Se não foi o Sr. Abutre, não tem cheiro de durião nesse carro! Na boca dele também não! Não tem cheiro de durião! O Lala não foi ele! Então quem foi? Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Outra casca de durião? Dobby, procure aqui perto! Encontrei outra casca! Senhor, muitas cascas de durião aqui nessa rua! Bem, olhando o traçado deixado pelas cascas, devem ter sido jogadas de um veículo indo para Aquele lado! Vamos lá! O que está acontecendo? Aquele lado! Alvo encontrado! Pare o carro! Repito, pare o carro agora! Delícia de durião! Gosto tanto delas! Pare, pare o carro agora! Mais um pedaço! Garra longa! Garra longa! Não! Senhor Civeta, é contra a lei jogar as coisas pela janela do seu carro! Vamos ter que te prender! Nunca mais vou fazer isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, vocês nunca podem jogar lixo da janela do seu carro! Pode causar poluição ambiental e pode causar acidente de trânsito, acertando outros carros ou pedestres! Isso é contra a lei! Por favor, lembrem-se! Segurança na estrada é uma tarefa de todos nós!